Tu e o Angel foram muito simpáticos, mas não aceito favores extra até tomar a minha decisão final. Vou ter-te vos pedir que saiam! Surpresa! A toalha tem a minha amiga, yuppie, yuppie! Pinky! É o party mais girifiche daqui, daqui! Pinky! Aposto que se der uma festa gira sem fim, sem fim! Pinky! Ela vai dar-me um bilhete extra a mim! Pinky! Pinky! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.